O Evangelho segundo o Espiritismo O Evangelho segundo o Espiritismo Jesus respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração De toda tua alma e de todo teu espírito Este o maior e o primeiro mandamento E aqui tendes o segundo semelhante a este Amarás o teu próximo como a ti mesmo Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos Essa passagem está em Mateus no capítulo 22 versículos 34 a 40 Então Aqui fica Essa pergunta então Quem é o nosso próximo? Aí a gente lembra daquela passagem Lá do samaritano Então a gente pergunta Será que a família Restringindo-se Ainda a um círculo Íntimo de parentes e amigos Será que são esses o nosso próximo? Porque nós temos essa tendência de pensar assim Não é? Quando nós falamos de nosso próximo A primeira coisa que vem à nossa cabeça É Dentro de casa Depois a gente pensa em quem? Nos nossos parentes Não é isso? É assim que nós pensamos E na realidade Esse ainda é um pensamento egoísta Porque quando nós falamos em nosso próximo Nós temos que pensar Em todos Os seres Reencarnados Indistintamente Então Esse é o nosso próximo Porque Jesus Quando ele disse que era pra gente amar o nosso próximo Ele não disse Que o nosso próximo estava Somente dentro do nosso círculo familiar O nosso próximo Ele se estende A toda A humanidade E dentro do Do capítulo também A gente vê essa passagem Que nós temos que fazer aos homens Tudo o que queirais Que eles os façam Pois é nisto que consistem A lei e os profetas Então quando diz aqui Fazer aos homens Não são só Aquelas pessoas Do sexo masculino Claro né Os homens aqui Está no sentido de Humanidade Certo? Então fazei a todos Aquilo Que você gostaria Que os outros Fizessem também a você Então De uma forma diferente É o segundo mandamento Tratai todos os homens Como quereriais Que eles os tratassem Então nós deveríamos Agir assim No nosso dia a dia Mas não agimos né Infelizmente Nós ainda não agimos assim Então Aqui está Os dois Principais mandamentos Amar a Deus E amar o próximo Como a nós mesmos E quando Jesus disse Amar o próximo Como a ti mesmo Tem uma condição aí Não tem? Qual é a condição que existe aí Nesse mandamento? Que nós Temos que Nos amar Antes Não é isso? Porque se nós Não somos capazes De nos amar Como é que nós Poderemos estender Esse amor Ao próximo? E nós Muitas vezes Quando dizemos A palavra Amor Pelo nosso Grau de Evolução A gente já Vem na nossa Cabeça o que? É um casal Não é? Um homem Uma mulher E não é assim O amor Que Jesus disse É o amor Fraterno É o respeito É a aceitação Do próximo E quando a gente Diz aceitação A gente pensa Não Então eu tenho Que concordar Com tudo de errado Que o outro faz Não Não é isso O concordar Com o que ele faz É diferente Em aceitá-lo Da forma Como ele é Porque quando nós Aceitamos O próximo Como ele é É uma forma De amar Porque nós O estamos Respeitando E entendendo E entendendo Ações Seriam Seriam Bem próximas Umas das outras Mas nós Ainda estamos Diferentes E bem diferentes Uns dos outros Então nós temos Que primeiro Eu tenho que me aceitar Eu não Eu não posso Eu não posso Ficar me Autopunindo Por aquilo Que muitas Vezes Eu faço De errado Eu tenho Que reconhecer O erro E não Errar Novamente É isso Que Jesus Vivia Dizendo Vá E de futuro Não tornes A pecar Então nós Temos que Lembrar Disso Se nós Erramos Devemos Reconhecer O erro E não Errar Novamente Da mesma Forma Então eu Tenho que Me aceitar Como eu Sou Não querer Ser Aquilo Que eu Ainda Não sou O Chico Dizia Que Ele Não era Ainda Aquilo Que ele Gostaria De ser Mas pela Graça De Deus Ele já Era O que Era Ou seja Ele já Tinha Alcançado Aquilo Naquele Ponto Em que Ele Estava Então nós Também Temos que Nos reconhecer Assim Nós ainda Não somos Espíritos Perfeitos Ou muito Evoluídos Mas nós Já estamos Despertando Para Trilhar Esse Caminho Então nós Temos que Trabalhar Nesse Sentido E Nesse Sentido É Nos Aceitar E Compreender O Estágio Em que Nós Estamos Vivenciando E Assim Também Compreender E Aceitar O Próximo Como Ele É Como Ele Está Não Querer Que Ele Seja Como Eu Quero Que Ele Seja Mas Aceitá-lo Da Forma Que Ele É Então A Lei De Amor Que Resume Toda A Doutrina De Jesus Porque Jesus Não Deixou Religião Nós Seres Humanos É Que Nos Apoderamos Dos Seus Ensinos E Utilizamos Esses Ensinos Como Forma De Dominação Não É E Quando Eu Digo Nossa Mas Eu Não Faço Isso Pode Não Estar Fazendo Hoje Mas E Ontem Porque Nós Nos Lembramos Somente Dessa Existência Quando Nós Falamos Eu Não Estou Fazendo Isso Não Está Fazendo Agora Mas Quem É Que Pode Afirmar O Que Nós Fizemos No Passado Ninguém Querer Saber Eu Particularmente Não Quero De Maneira Nenhuma Eu Poderia Me Decepcionar Muito Não É Então Eu Tenho Que Me Preocupar Com Hoje Mas Entendendo Isso Com Uma Certa Visão Ampliada Então A Lei De Amor É O Resumo De Toda A Doutrina De Jesus É A A Aplicação Dessa Lei De Amor Que Nós Temos Que Vivenciar No Nosso Dia A Dia Então O Amor É O Sentimento Por Excelência É O Sentimento Que Mais Sublime Que Nós Podemos Cultivar É O Amor E Só O Amor É Que Vai Nos Conduzir A Planos Espirituais Melhores Do Que Nos Encontramos Hoje Então Quando Nós Vamos Pensar Muito Tempo Atrás Não Vamos Pensar Nisso Como Se Fosse Agora Porque Se Nós Olharmos Bem Nós Ainda Vamos Ver Espíritos Aqui No Planeta Terra Agindo Como Se Só Tivessem Instintos Mas Não Vamos Pensar Então Assim Vamos Pensar Que Seja Lá Na Origem Nós Tínhamos Somente Instintos A Medida Que Nós Vamos Avançando Tá E Aqui No Texto Coloca Quando Mais Avançado E Corrompido Nós Temos Sensações Quando Instruído E Depurado Nós Temos Sentimentos Então Então No Planeta Terra Se Nós Observarmos Nós Vamos Poder Ver Que Nós Encontramos Espíritos Que Ainda Estão Mais Ou Menos Misturados Dentro Desses Com Esses Três É É É Não Vou Dizer Sentimentos Mas Como é Que Seria Uma Palavra Ajuda E Abílio Estados Muito Bem Obrigado E Nós Vamos Ver Isso Dessa Forma Porém Nós Não Podemos Se Nós Temos Um Pouco Mais De Compreensão Nós Não Podemos Buscar Nos Igualarmos Por Baixo Ou Seja Nós Não Podemos Nos Voltar Deixar Os Instintos Aflorarem Novamente Porque A gente Vê Outros Irmãos Ainda Agindo Dessa Forma Se Nós Já Temos Um Pouco Mais De Compreensão Já Entendemos Já Nos Dizemos Cristãos Nós Temos Que Colocar Em Prática Esses Ensinamentos De Jesus E O Principal É O Amor É O Amar Então Então Nós Vingança numa ação física, não é? Mas a vingança não necessariamente acontece no plano físico. Quando nós, quando acontece algo com a gente, e nós, muitas vezes, por sermos um pouco mais fracos do que o agressor, nós, então, recuamos, mas o nosso pensamento vai e comete aquela vingança. E aí, nós nos vingamos ou não? Com toda certeza, não é? E, principalmente, porque nós passamos a cultivar essa vingança. Quase que diariamente, não é? Por quê? Porque nós também ainda não somos capazes de aplicar o perdão. Porque o amor, também, ao próximo, é, também, perdoar as ofensas. Ou, perdoar as intenções de ofensas. Por que intenções de ofensas? Porque, quando eu não estou sintonizado com aquele que tenta me ofender, eu não serei ofendido. Mas o outro tentou. E, se eu compreendo isso, eu tenho que perdoar aqueles seres da mesma forma. Não é isso? Perguntaram para Gandhi, o repórter perguntou, né? Porque ele, depois de ter conseguido libertar a Índia, né? Do Império Britânico, sofreu aquilo que sofreu. A gente conhece a história. E um repórter, então, perguntou para ele se ele havia perdoado os seus agressores. E ele, de pronto, respondeu que não. O repórter quase caiu sentado, claro, né? Porque um homem considerado como um santo, como é que ele não poderia ter perdoado? E o repórter, então, perguntou por quê. E ele falou, porque eu nunca tive um agressor. Então, não havia necessidade de perdoá-los. Então, a ofensa, ela só acontece efetivamente quando nós nos sintonizamos com aquela energia. Nós podemos, muitas vezes, sofrer uma agressão física. Mas nós podemos não nos sintonizar com a ofensa, que foi o que aconteceu com Gandhi. Por várias vezes. Nós também agimos assim, não é? Falamos mansamente na frente e por trás nós estamos nos vingando. Então, o amor é de essência divina. E todos nós temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Nós, muitas vezes, quando vemos esses crimes hediondos que acontecem pelo mundo afora, mas, especificamente, vamos falar aqui no Brasil, que é transmitido pela mídia toda. Porque a mídia adora sensacionalismo, não é? Mas não é só a mídia. Porque a mídia faz isso porque os seres que recepcionam o sinal também adoram isso. Se acontece um crime, tem gente que termina de assistir aquela notícia em um canal, passa para o outro para continuar assistindo. terminou, ele vai para o outro, porque ele não pode perder nenhum lance. E o que acontece com aquele irmão que cometeu aquele crime? Quem é que se lembra de fazer uma oração por ele? Quem é que se lembra de fazer uma oração por ele? Porque Jesus disse que ele não veio pelos sadios, né? Ele veio pelos doentes. E esse irmão é doente. Quem é de nós que se lembra de fazer uma oração para ele? Nós, a tendência que nós temos, é de descarregar, é uma avalanche de sentimentos negativos para aquele irmão. Porque nós pensamos tudo de ruim para ele. Mas nós não nos lembramos de fazer uma oração. E aí, nós nos dizemos, cristãos, mas e o amar o próximo como a nós mesmos? Onde é que está ficando? Porque ele é um próximo também. É doente, mas é próximo. É nosso irmão. Está em uma caminhada evolutiva. Se está um pouco mais atrasado, não é motivo para que nós desejemos mal para ele. Muito pelo contrário. Nós temos que buscar transmitir para aquele irmão pensamentos positivos. pedir luz para ele, porque é o que ele precisa. Ele não precisa de mais negativismo ou sentimentos negativos na vida dele. Porque ele já está lotado. Porque se não tivesse, não teria cometido aquilo que... não feito aquilo que fez. Então, isso também é amar o próximo. Então, tem uma história, uma pequena história de uma senhora que trabalhou a vida inteira, sempre auxiliando aquilo que era possível. Chegou um momento em que ela não poderia, não podia mais caminhar. E ela, então, pensou o que ela iria fazer para continuar trabalhando pelo próximo. Então, ela passou todos os dias comprar o jornal, abrir na página de obituário e fazer oração por aqueles que haviam desencarnado. Continuou amando o próximo. E a Madre Tereza de Calcutá, ela disse que nós devemos amar o próximo, nós devemos amar aquela pessoa que nós achamos que ela não merece o nosso amor porque ela precisa do nosso amor. Então, nós temos que começar a mudar a nossa sintonia também e a nossa forma de ver e de enxergar o mundo. O homem, por mais vil e criminoso que seja, devota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição à prova de tudo que tenda a diminuí-la e que não raro alcança sublimes proporções. Então, a gente, quando vê uma pessoa cometendo um crime desse tipo, a gente pensa que ele não tem nenhum tipo de sentimento, ele não sente amor por nada. É uma pedra e, na realidade, não é assim. na realidade, não é assim. Por alguém, ele nutre um sentimento de amor. E a gente, estudando os livros transmitidos pela espiritualidade, a gente vê que é nesse ponto que eles conseguem o resgate daqueles espíritos que ainda encontram-se endurecidos. é no ponto do amor. Tem sempre alguém que aqueles espíritos devotam o amor. Então, não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, ao seu mau grado, cede. É um imã que não lhe é possível resistir. É o amor. não é aquela canção do Zezé de Camargo Luciano, mas é o amor. E nós agimos como agimos por isso daqui. O que é isso daí? O que significa isso? Egoísmo. Nós somos o centro da atenção. Queremos ser o centro do universo. É tudo tem que girar em torno de nós. E nós, espíritos em caminho de evolução, carregamos dois fardos pesadíssimos, mas que nós relutamos em não abandonar. Um deles é esse daqui, o egoísmo. O outro, qual é? Quem é que sabe? O orgulho. Exatamente. Tem gente que fala assim, né? Eu tenho muito orgulho da minha humildade. Não é? Sou muito orgulhoso da minha humildade. É muito humilde. então é assim, nós carregamos esses dois fardos e lutamos, lutamos para não deixá-los de lado. E não percebemos que são esses dois fardos principalmente que nos prendem ainda a planos inferiores. Então, nós temos que lutar. então, o ego mais o ismo, o egoísmo é o hábito ou a atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento ou não do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. Quem tem filho, aí chama na escola, ah, seu filho fez, não, meu filho não, pode ter sido o filho do outro, meu filho não faz isso. não é? Meu filho, de jeito nenhum. É meu, né? E nós enchemos a boca para falar meu carro, minha casa, minha esposa, meu filho. Nós não somos donos de nada disso. A gente esquece que a gente aqui está de passagem e como o Abílio leu aqui na mensagem, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar aqui. nós podemos estar hoje aqui ouvindo uma palestra e amanhã no plano espiritual. Aí tem gente que fala assim, Deus que me livre, aí faz até o sinal da cruz, né? Não adianta, gente, quando chega a hora da gente, pode chorar, pode espernear, chegou a hora, acabou. Então, eu gosto de contar uma história que eu li no livro de Malbataã que o livro chama Maktubi. Diz que estava escrito, não é? Diz que a morte bateu na porta do apartamento e o morador foi abrir. Quando ele abriu, ele se depara com aquele ser lúgubre, a morte, aquela capuz, tudo preto, com aquela foi-se na mão, eu vim te buscar. Não, isso não é justo. Eu não aproveitei nada a vida. E aí, conversou, conversou, falou assim, você tinha que ter me avisado e tal, e conversou, até que a morte falou pra ele, então tá bom, quando chegar a sua hora, eu vou mandar o aviso. A morte foi embora, ele preparou a mala dele e partiu pelo mundo em viagens. Passou por rios cheios de piranhas e ele não considerava aquele cheio de piranha como um sinal da morte. Crocodilos, nada. Atravessou o oceano no navio e ele no convés e os, naquela tempestade, jogando o navio pra um lado e pro outro e os marinheiros dizendo depois que viam a morte do lado dele, mas ele não interpretava aquilo como um sinal da morte. Viajou o mundo inteiro até que voltou ao seu apartamento. Quando ele está desfazendo a mala, toque, toque. Ele abre a porta, é a morte. Eu vim te buscar. Não, nós temos um trato. Você vai me avisar antes, mas eu te avisei. Mandei vários avisos. Não, mas eu não entendi. Tem que ser um aviso explícito. e ela falou então, o seu dia vai ser quando você ver uma mulher alta, branca, vestido de preto, tocando piano e a música tal. Aí ele dá uma gargalhada. Não vou morrer nunca então, porque nunca mais eu saio desse apartamento. E aí ele vai na janela do apartamento e abre. Quando ele abre, o que ele vê no apartamento de frente? Caiu duro e morto, não teve jeito. Então, quando chega a nossa hora, não tem como nós fugirmos. E como nós não sabemos como a morte não avisou pra gente a nossa hora, e pra mim eu prefiro que não avise, deixa de surpresa mesmo, nós temos que agir no nosso dia a dia é amando o próximo. Porque essa é a única moeda que vale no plano espiritual. Nenhuma outra moeda vale. Nós podemos ser multimilionários aqui nesse planeta, materialmente falando, e nós podemos ser paupérrimos espiritualmente. O que que vale mais? é claro que é nós sermos ricos espiritualmente. Claro, não é? Então, o egoísmo é a chaga da humanidade, monstro devorador de todas as inteligências, filho do orgulho e causador de todas as misérias do mundo. É a negação da caridade, por isso, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Antes de passar por essa pergunta, falando do egoísmo, a gente, a internet é boa porque a gente vê muita coisa engraçada, né? Aí estava lá uma figura de um gorila sentado e um filhote do lado. Aí ele colocaram aqueles balõezinhos como se fosse um diálogo entre eles, né? Aí o filhotinho pergunta, papai, o que é o homem? Aí o gorila responde, o homem é um macaco egoísta e aí foi falando que é aquele que coloca muitos, escravizam, se escravizam, amontoam grandes quantidades de haveres e deixam outros da sua própria espécie morrerem de fome. E aí vai falando, né? Então eu lembrei desse pedacinho só para mostrar, né? É o egoísmo. Se não fosse o egoísmo, desencarnaria algum ser nesse planeta de fome? De maneira alguma. Produz-se alimento no planeta Terra o suficiente para alimentar todos os seus habitantes. Mas morrem seres ainda de fome porque nós somos egoístas. Na questão 913 do livro dos Espíritos, então Kardec fez essa pergunta. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E vem a resposta. Têmulo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. O resto da resposta, quem quiser, vá lá no livro dos Espíritos, né? Para terminar de ver. A gente deixa assim aqueles três pontinhos para que as pessoas tenham curiosidade e vão lá, né? Para poder terminar de ver. Então, o vício mais radical, o egoísmo, deriva, dele deriva todo o mal aqui nesse planeta. Na questão 917, então Kardec pergunta, qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem não pode libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. moral. Então nós só conseguiremos destruir o egoísmo quando a nossa vida moral for maior do que essa material em que nós vivemos. Porque como disse a resposta aqui, tudo concorre para que nós sejamos egoístas. desde pequenininho nós já somos educados dessa forma. É seu e não reparta com ninguém. Não é isso? A gente escuta muito isso. É meu. Então, daí tudo começa. Na questão 348 do livro Consolador, que também é um livro de perguntas e respostas, foi feita a pergunta a Emmanuel. Onde a causa da indiferença dos homens pela fraternidade sincera, observando-se que há geralmente em todos grandes entusiasmos pela hegemonia material de seus grupos, suas cidades, clubes e agremiações, onde se verifique a evidência pessoal? Aí vem a resposta. É que as criaturas de um modo geral ainda tem muito da tribo encontrando-se encarcerados nos instintos propriamente humanos, na luta das posições e das aquisições, dentro de um egoísmo quase feroz, como se guardassem consigo indefinidamente as heranças da vida animal. E aí nós vemos agora essa semana aquilo que aconteceu lá no sul, aquela briga de torcidas brigando por causa de futebol. Para mim é uma coisa que eu não consigo entender o porquê de alguém brigar por causa de futebol. Que time você torce? Eu falo, bom, como eu sou lá de Goiás, eu torço para o Goiás. Aí eles me perguntam, e aqui no estado de São Paulo? Para ninguém. Ninguém. Para quê? Eu torço lá. Aí os colegas, você viu que o Goiás perdeu? Não, não vi não. Perdeu? Para quem? Perdeu para o Santos, você não viu agora? Foi 3 a 0. não vi, não fiquei sabendo. Belo torcedor, né? Mas eu não me importo se ganha ou se perde. Eles estão ganhando o deles lá e eu vou ficar me matando? Não, de maneira alguma. Eu não vou brigar com ninguém por conta de futebol. E por isso nós brigamos por coisas mínimas. A intolerância religiosa que existe no planeta Terra é muito grande. Já foi maior. Mas ainda é muito grande. Ah, eu sou espírita. Ah, o outro evangelho, não, eu não vou me misturar. Ou então, o evangélico fala, não, tem uma atividade na igreja católica, não vou lá. Não vou. Aí o católico fala, não, tem uma coisa no centro. Não, isso é coisa do demônio. Então, e por isso as pessoas brigam e criam inimizades por coisas que não valem a pena. No mesmo livro O Consolador, na questão 351, foi perguntado para Emmanuel, como entender o amor a nós mesmos segundo a fórmula do evangelho? Amar o próximo como a nós mesmos. Então, como entender esse amor a nós mesmos? E Emmanuel responde, o amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância que todos os homens são obrigados a observar. então, é nós estarmos sempre vigilantes nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. Assim, nós estaremos nos amando, porque se nós nos vigiarmos, se nós estivermos atentos às nossas ações, nós não vamos cometer erros. e tem um livro, um livro que depois virou filme, ele é um filme evangélico e é muito interessante. Nesse filme, o ator lá, depois, é um pastor e tudo, e ele fala para a pessoa assim, você não quer errar, então, você, em tudo que for fazer, faça antes a pergunta, o que faria Jesus se estivesse em meu lugar? O que faria Jesus? Então, antes de nós respondermos alguém, antes de nós pensarmos mal, antes de falarmos alguma coisa, vamos fazer essa pergunta, o que faria Jesus se estivesse em meu lugar? E se nós fizermos assim, com toda certeza, nós não vamos errar, não erraremos, os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade futura durante a vida terrestre. a terra orbe de provação e de exílio será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade a humildade a paciência o devotamento a abnegação a resignação e o sacrifício virtudes todas filhas do amor amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar fenelon essa mensagem foi transmitida em 1861 quer dizer parte né então nós gostaríamos muito de viver em um planeta muito melhor isso eu acho que acredito que todos pensam assim mas nós temos que fazer a nossa parte será que nós estamos fazendo a nossa parte ninguém precisa responder essa resposta é íntima e pessoal então aí a gente lembra de uma outra história né história é sempre muito bom diz que pegou fogo na floresta e os animais todos saírem debandada quando de repente o macaco vê o beija-flor indo no córrego pegando a gotinha e jogando a água no fogo e o macaco pega e fala assim mas beija-flor não vai adiantar nada você fazer isso você não vai conseguir apagar o fogo o que que foi que ele respondeu eu estou fazendo a minha parte então que cada um de nós busque fazer a sua parte e assim nós estaremos construindo um mundo melhor para nós mesmos tá muita paz e que jesus nos ampare hoje e sempre as 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 E aí